Yesu Leon Kodi a oi na vanta Yesure Oh Yesure kaku a oi na vanta Yesure otocha como uai Yesure otocha a ti ojina Yesure otocha Yesure otocha Oh, Jesus é castor, amém, amém Oh, Jesus é castor, amém, amém Oh, Jesus é castor, amém Oh, Jesus é castor, amém Oh, Jesus é castorか Tomás Amém. 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 Amém.